DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer, entendeu filhão? Entendeu filhão? Olha como o menorzinho tá, é, me atrasei mas eu vim pra ficar, pois é Hoje no peão caminha de fé, as tranqueiras da rua me querem Hoje o golvão tá rebaixado, com o som no talo disparado, o alarme do seu carro Liga a chave, dá na beira, deixa o som tocar na quebra Os vizinhos não aguentou, os cois eles ligam, nós é poucas ideia Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou Quero ver pegar nós na favela Olha como o menorzinho tá, é, me atrasei mas eu vim pra ficar, pois é Hoje no peão caminha de fé, as tranqueiras da rua me querem Hoje o golvão tá rebaixado, com o som no talo disparado, o alarme do seu carro O alarme do seu carro Liga a chave, dá na beira, deixa o som tocar na quebra Os vizinhos não aguentou, os cois eles ligam, nós é poucas ideia Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Barulhou, os cana encostou, e nada arrumou, quero ver pegar nós na favela Diretamente é, restante Love Fuck DJ Will SP, é do Brasil pro mundo, entendeu final? É o WG Splat Funk, tá bom?